Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, sejam muito bem-vindos ao Coelho News, hoje temos notícias bombásticas aqui, várias coisas interessantes acontecendo, Nintendo planejando alguma coisa aí pra 2021, o que será? Temos bons palpites aqui, pautados em coisas interessantes que vocês vão curtir, além disso o pessoal tá começando a transformar aquele Game Watch, sabe, da edição limitada 35 anos de Super Mario, e uma máquina retrô aí, rodando vários joguinhos, temos boas notícias também pros fãs brasileiros, talvez vocês devam ter ouvido por aí, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, talvez de alguns que vocês não sabiam, e várias outras notícias, claro, sempre tudo na descrição bonitinho pra você poder se aprofundar, e também, claro, pular diretamente pra onde te interessa, mas hoje eu acho que, cara, vocês vão se interessar por tudo, tem várias coisas legais nesse Coelho News de hoje, beleza? Então, ó, já vai deixando aquele like, se inscrevendo aqui no canal, até porque você precisa estar inscrito pra poder participar das promoções do Nintendo Switch, o link tá na descrição, tá, galera? São duas, uma no Instagram, arroba o Rodrigo Coelho C, e uma aqui, então participo pra vocês poderem levar o suitão pra casa, e claro, ative o sininho de notificações pra vocês não perderem, beleza, amigos? Antes da gente começar, ó, queria lembrar pra vocês, aonde que tá mais barato o Nintendo Switch atualmente? É nas americanas, sempre gosto de atualizar vocês de tempos em tempos, saindo a R$2.700 em 12 vezes sem juros, ou vocês podem pagar R$100 a menos tendo o AMI, né, pagando pelo cartão das americanas com o AMI, tá bom? Então tá aqui, é outra coisa, o Amazon Echo Dot tá com uma mega promoção, é da terceira geração, eu falo porque esse aqui é um speakerzinho de música muito bom, e que ele vem com a Alexa, né, aquele assistente virtual, ele tá com, saindo de R$349 por R$189, vou deixar um link na descrição, quem quiser comprar, tá bom? E lembrando também da rifa lá, da Trilogy Games, que está quase fechando, tem só 23 números disponíveis de Mario Kart Live Home Circuit, participem, vocês podem levar o Mario Kart Live por R$40, tem R$40 aí sobrando? Compra aqui a rifa, se você ganhar, levou por R$40, se você não ganhar, você não perde seu dinheiro, você ganha de créditos em volta, né, na Trilogy Games, então você não perde seu dinheiro, e lembrando também, se você tiver Amazon Prime ou YouTube Premium, cara, YouTube Premium, clica ali em virar membro aqui no canal, que você vai ter acesso a todos os benefícios de membros gratuitamente, a comunidade interna, os descontos nas lojas, os sorteios de jogos e de cartões de e-shop cards, né, que a gente faz na nossa comunidade interna, e de Amazon Prime é lá na twitch.tv barra Coelho no Japão, você pode se tornar sub gratuitamente também, tá bom amigos? Vamos às notícias, né? Chegando aqui, vocês devem ter visto essa semana aí, por exemplo, até lá no canal de Geekplay, mais um grande passo para a Nintendo no Brasil, esse vídeo aqui, eu vou te explicar como é que aconteceu tudo isso aqui. Era bem tarde já, e o nosso seguidor lá no Twitter, João Fernandes, falou assim, Coelho, eu não sei se você viu ou comentou, mas acho que a Amazon está vendendo suíte nacional de forma oficial também. Aí eu fiquei, ué, como assim? Aí eu falei, tá bom, eu vou entrar em contato com a Nintendo. Entrei em contato com a Nintendo, né, eu entrei aqui no site, tá aqui ó, a Amazon, o suíte nacional, versão nacional vendido na Amazon, eu entrei em contato com a Nintendo e falei com eles, falei, olá pessoal, tudo bem? Quer dizer então que o suíte está sendo vendido também pela Amazon, ou isso aqui não é oficial, como é que é? Porque a Nintendo anunciou que era apenas na B2W, ou seja, americanas, Shoptime, esse submarino, esses sites, né? E eles me responderam, eles falaram assim, Coelho, oi Rodrigo, tudo bem? Recebi a confirmação, né, o PR da Nintendo entrou em contato, né, para poder pegar a confirmação diretamente com a Nintendo, falou assim, recebi a confirmação. A partir de hoje, isso era anteontem, o Nintendo suíte passa a ser vendido oficialmente na Amazon brasileira. Recebi essa informação, tipo, tarde da noite, aí eu falei com o Diego, eu falei com o Danilo, né, do canal Bate-Papo Game, e eles fizeram os vídeos deles, eu não tive tempo de fazer, mas eles já avisaram a comunidade toda, e essa notícia não saiu, tá, na mídia. Mas por que que essa notícia é importante? Pela primeira vez, a gente pode ver aqui, ó, olha só, vendido pela Nintendo. É oficialmente vendido pela Nintendo, não é vendido por um revendedor, ou vendido pela própria B2W, não, tá aqui, ó, o vendedor é a Nintendo, e o preço tá R$2.799. Quando, se vocês olharem aqui, ó, o canal de gameplay, quando ele fez o vídeo, tava R$2.600, tava R$100 mais barato. Vendido também pela Nintendo, tá vendo? E na Amazon, agora, um dia depois, eles aumentaram o preço, né, certo? Vendeu bastante, eles aumentaram ali. Mas se esse preço oficialmente sendo vendido pela Nintendo, não é pelas americanas, não é pelo Shoptime, é a Nintendo, a gente não recebeu a confirmação que a Nintendo ia baixar o preço oficialmente do Nintendo Switch no Brasil. Lembra que a gente discutiu sobre isso aqui no canal? Eu fui atrás de confirmação, eles disseram pra mim que eles não tinham nada pra falar sobre isso, em relação àquele lance todo do IPI. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso, se vocês quiserem. Só procurar IPI com ele no Japão, Nintendo Switch, vocês vão encontrar aí no Google. Pois bem, a própria Nintendo está vendendo o Nintendo Switch pelo preço reduzido. Lembrando que quando ele chegou em setembro no Brasil, era 3 mil reais. Então isso aqui é uma notícia boa para os brasileiros. Aparentemente, o Nintendo Switch desceu de preço oficialmente, eles só não anunciaram, tá? E está sendo vendido oficialmente, aparentemente não, está sendo vendido oficialmente pela Amazon, também, através da Nintendo. E se eles estão vendendo por esse preço aqui, mas no outro dia eles estavam vendendo por 100 reais mais barato, é possível que a gente vá encontrar, sim, valores menores do Nintendo Switch daqui pra frente. E na Amazon, você pode comprar com 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros. É muito melhor do que nas americanas, que pra poder comprar por um valor menor, 10 vezes você precisa do cartão deles e precisa usar a AME e tudo mais. Na Amazon, não. E a Amazon é a empresa líder do mundo em customer service, em serviço ao cliente. Eles são muito confiáveis. Qualquer coisa que você compra na Amazon, eu sempre dou preferência. Eu gosto muito de comprar lá na Amazon, porque, tipo, se tem algum problema, eles estornam dinheiro, eles... Cara, eu nunca tive... Eu entro em contato com o suporte deles, eles nem me perguntam. Eles fazem lá, eles fazem o cancelamento, devolvem o dinheiro e depois eles se resolvem lá com o vendedor deles. Eles entregam rápido também, através de transportadora. É muito boa a Amazon, tá? Então, eu realmente recomendo. Eu vou deixar um link aqui na descrição pra quem quiser dar uma olhadinha, tá? Sempre tem vários links da Amazon aqui, com cartão micro SD card e tudo mais. Mas isso aqui é muito bom também pra mostrar que a Nintendo tá expandindo seus negócios aqui no Brasil e isso tá dando certo. Senão, eles não iam expandir. A B2W já é gigantesca e tem várias lojas físicas e online. Pra Nintendo tá indo atrás também da Amazon. E eles já anunciaram que eles iam atrás também de lojas de médio e pequeno porte que eles querem vender lá também. Quem falou isso foi a RCL, se não me engano, que é a distribuidora oficial da Nintendo no Brasil. Significa que tá dando certo, a Nintendo Switch tá vendendo bem no Brasil e o Brasil tá se mostrando um mercado lucrativo pra Nintendo e isso só pode significar mais investimentos e mais, finalmente, serviços que a gente esperou durante tantos anos aí no horizonte, né? A Nintendo falou que quer fazer jogos traduzidos, vai demorar um tempo quer fazer outras coisas boas pro público brasileiro, como expandir a eShop vai demorar um tempo, mas essas coisas estão a caminho e vai acontecer. Isso aqui é mais um indício, mais uma prova, né? Então, muito bom isso aí. Finalmente, né? Coisas boas aí acontecendo. Agora, vamos falar sobre outra coisa lá pra 2021. Lembra aquele lance aqui do título de A Nintendo tá planejando alguma coisa pra dia 31 de março de 2021? Tudo começa aqui com essa notícia. Vocês vão entender. A Nintendo adiciona a Sharp como parceira de manufatura de Switch e pode impulsionar as vendas do quarto trimestre de ano após ano. Isso significa que, tipo assim, o quarto trimestre é esse último trimestre de vendas, né? Novembro, dezembro ali, outubro também um pouquinho, que as vendas são muito fortes e essa parceria com a Sharp pode aumentar ao longo de todos os anos. Vou chegar lá, vocês vão entender. Por que que eles fizeram isso, tá? Basicamente, as fábricas da Nintendo estão juntas às Foxconn ali na China e também no Vietnã, tá? Só que, sob o controle do Trump, né? Da presidência do Trump nos Estados Unidos, eles começaram a fazer uma série de sanções ali com a China. O Trump tá querendo arranjar briga ali com a China. E isso pode afetar as formas com que a Nintendo consegue distribuir, né? Os seus videogames, até mesmo num grande mercado como os Estados Unidos. Seja em forma de imposto, que talvez o Trump poderia colocar, seja em forma de dificultar mesmo as barreiras ali pra entrar coisas que venham da China e fazer sanções comerciais mesmo, né? Então a Nintendo começou a se movimentar pra fazer fábricas ali na Malásia e outros lugares e eles fecharam parceria com a Sharp, que é uma empresa que já trabalhou anteriormente fabricando videogames pra Nintendo lá na época do Nintendinho, se não me engano. E isso aqui já é uma parceria antiga, tá? Quem deu essa notícia foi a Bloomberg. E isso aqui significa também que o Nintendo Switch tá expandindo seus negócios e que a Nintendo vai continuar vendendo o Nintendo Switch mesmo, assim, não uma nova geração, já que essa parceria aqui é para o Nintendo Switch, tá? Só que no report da Bloomberg, lembrando, tá aqui ó, essa aqui é a matéria original da Bloomberg. Eles também reiteram sobre esse lance aqui de que a Bloomberg tem contatos nessas fábricas de lá e reiterou que a empresa tem planos de trazer uma revisão de hardware, é importante dizer aqui ó, eles não falam em nova geração, uma revisão de hardware pra 2021, possível, ou melhor, é provavelmente com suporte a 4K de gráficos pra ajudar a estender o ciclo de vida do Nintendo Switch. Se vocês estão acompanhando aqui a minha cobertura sobre Hyrule Warriors Age of Calamity, inclusive, em breve teremos mais vídeo aqui de gameplay do jogo, vocês estão vendo tudo aqui. Vocês sabem que eu tô amando o jogo, mas o Nintendo Switch realmente tá sofrendo pra rodar, principalmente ali no modo cooperativo, tem muita queda de frame, muita resolução é diminuída ali na grande ação que o jogo tem, tá? E dá pra ver que o Nintendo Switch tá precisando aí de uma revisão de hardware aí pra conseguir aguentar esses jogos, tá? Dá pra sentir, aguentar assim, no seu full potencial. E eu tava até conversando com o PH do The Enemy, fiquem ligados lá no Final Level Cast, vocês sabem que eu tenho um podcast, já é o segundo maior podcast de games do Spotify Brasil, tá? Que é o Final Level Cast, procuram lá no Spotify. A gente fez a gravação sobre o episódio do Hyrule Warriors Age of Calamity, vai sair na semana que vem lá, e em off, eu tava conversando com o PH do The Enemy, e ele falou assim, cara, pra mim, o Hyrule Warriors Age of Calamity é a maior prova de que a Nintendo está planejando algo, sim, relacionado a Switch Pro, uma revisão de hardware do Nintendo Switch pra ano que vem, porque o bichinho, ele faz um bom trabalho ali, visual, fica bonito o jogo, mas ele sofre pra rodar o jogo. Claramente. Então, a Nintendo não lançaria um jogo com severas quedas de frame desse jeito, não é do feitio da Nintendo. Eles devem ter alguma coisa no horizonte aí, muito em breve. A Bloomberg ontem acabou de reiterar isso, e aí vem essa notícia aqui. Aqui, ó, o dia 31 de março de 2021 tá cada vez mais sendo um dia depressivo pra fãs de Mario, tá? Considerando que os fãs do Mascote vão ter a comemoração dos 35 de anos até o ano que vem, dia 31 de março parece um dia ruim. Por que que eles estão falando isso? Recebeu, saiu uma notícia ontem dizendo que a Nintendo vai desligar os servidores de Mario Maker 1 pra Wii U, né? Porque no dia 31 de março de 2021 também. Aí a gente ficou, tipo, pô, dia 31 de março, primeiro que a notícia já é ruim, né? Não vai mais poder fazer upload, não vai poder mais fazer download de fases novas, e não vai ter mais update, nem nada disso. E até aquele site de bookmark do Super Mario, do Mario Maker 1, né, de Wii U, também vai ser desligado. Aí, tipo, caraca, no dia 31 de março, o que mais que tá acontecendo no dia 31 de março? Super Mario 3D All-Stars vai parar de ser vendido, tá? Você não vai mais poder comprar na eShop e nem em mídia física, o Super Mario 3D All-Stars. Super Mario Bros. 35 vai sair do eShop também, esse joguinho aqui, o Battle Royale de Mario vai sair da eShop. O Game & Watch de 35 anos de Super Mario vai parar de ser vendido também, no dia 31 de março de 2021. E a gente ainda não sabe a data do Fire Emblem, né, do Fire Emblemzinho lá traduzido, o original que a Nintendo tá trazendo digitalmente, e ele vai ser vendido por tempo limitado, a gente não sabe a data ainda. Provavelmente vai ser dia 31 de março também. Aí tem também o lance do Monster Hunter Rise, que todo Monster Hunter é lançado sempre com um console temático, né, de Monster Hunter da Nintendo. E eles não anunciaram pro Monster Hunter Rise, o que é bem esquisito. Esse jogo, se não me engano, ele é lançado em março também do ano que vem, ou é fevereiro, ou é fevereiro ou março, tá, de 2021, e não foi anunciado um console novo. E todas essas coisas estão acontecendo. E tem mais uma coisa, o ano fiscal da Nintendo, ele inicia em abril, ou seja, ele vai terminar em março de 2021. É o ano fiscal das empresas japonesas, e da Nintendo também termina aqui. Estaria a Nintendo, cara, planejando um apocalipse, um reboot, um alguma... O que é que tá acontecendo nesse dia que tudo é especificamente no final do ano fiscal? Alguma coisa grande a Nintendo tá planejando no ano que vem. E eu volto a achar que vai ser um grande lançamento de novo hardware, com grandes lançamentos de jogos que a gente vem esperando aí há um tempão. Doom Eternal, que também, ó, tá atrasado há mó tempão, a gente não sabe nada sobre ele mais. A DLC de Cuphead foi atrasada também pra 2021. O Delicious Last Course recebeu esse atraso aí também. Vai que... E existe aquele rumor também de que a Nintendo está falando com desenvolvedores pra prepararem os seus jogos pra 4K. Será que a Nintendo estaria preparando pra fazer uma grande atualização dos seus jogos pra 4K, pra um lançamento dessa revisão de hardware do Nintendo Switch, te dando suporte a 4K, esse Nintendo Switch Pro. E aí a Bethesda estaria esperando pra poder lançar. Várias outras empresas estariam lançando pra fazer seus grandes lançamentos em março. Lembrando, galera, se vocês viram aquele vídeo que a gente falou sobre o futuro dos lançamentos da Nintendo pode ter mudado para sempre. Procurem esse vídeo aí no YouTube, vocês vão encontrar. A gente fala sobre como Animal Crossing ter explodido tanto, feito tanto sucesso. E era um jogo que era pra ter sido lançado no final do ano, mas foi lançado em março, pode ter mudado a visão da Nintendo sobre as vendas ali no final do ano fiscal. Normalmente, no final do ano fiscal da Nintendo, eles lançam algum cacareco, tipo o Nintendo Labo, algum experimento assim. E aí, esse ano foi o Animal Crossing, né? E deu muito certo. Então, é possível sim que a Nintendo, a gente fez, a gente discutiu, cara, muito bem discutido essa mudança de planos aqui, seis meses atrás. então, é capaz sim que no ano que vem, nessa data, esteja algo muito grande vindo aí, podendo ser, de repente, um novo console com um lançamento de vários jogos grandes que a gente vem esperando por aí, tudo em 4K, né? Quem sabe? Não sei. Agora eu tô começando a acreditar isso, a Bloomberg insistindo nessa história e tudo se alinhando, né? Vindo pra aí, de repente, algum grande lançamento da Nintendo também pra essa data, pra eles tentarem replicar o sucesso aí do Nintendo Switch. A gente viu, se vocês assistiram isso aqui, esse vídeo aqui, Nintendo discute planos para o futuro do Nintendo Switch. Você viu também eu falando do presidente da Nintendo explicando que eles têm planos também ali pro ano... A gente fala, e uma das coisas que eles falam ali foi como eles reconhecem que Animal Crossing impactou os planos da Nintendo pro futuro. E eu acredito que seja isso. Então, alguma coisa tá vindo aí no início do ano que vem. Quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que é uma viagem isso aqui ou não. Deixem pra mim aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Eu falei que ia ser interessante isso aqui. Falei. Agora, outra coisa interessante. Alguém fez o Hyrule Warriors Age of Calamity no visual de Game Boy Color, cara, e olha como ficou legal. Tipo, eles não apenas... Eu vou deixar na descrição aqui se vocês quiserem ver o videozinho completo. Mas não apenas fizeram a cinematic, né, inicial ali, do... Olha lá, o guardiãozinho, a Zelda, mandando o poder dela lá no castelo. O guardiãozinho voltando no tempo ali, esse é aquele trailerzinho inicial do jogo, né? E também a jogabilidade, olha lá, os inimigos todos indo derrotar, tentar derrotar o Link com os guerreiros ali de Hyrule e como isso funcionaria no Game Boy Color. Cara, bem legal, dá uma olhadinha nesse vídeo que vale a pena, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Mas não é só isso não. Falando em Game Boy, o Game Watch de 31 anos, de 35 anos, né, é que eu falei no dia 31 de março, do Super Mario Bros. 35, aparentemente, tá começando a rodar vários jogos, tá? O primeiro experimento que os caras fizeram foi conseguir colocar Doom dentro disso e ele tá virando agora uma maquininha retrô de Game Boy, cara. Os hackers estão conseguindo colocar vários jogos neles. Colocaram Pokémon agora. Não foi apenas Pokémon, eles fizeram rodar também Mario Bros. 3, cara. Super Mario Bros. 3, que é um dos meus jogos favoritos. Olha lá, rodando direitinho, cara. Um pouquinho de lag, mas rodando direitinho. Outra coisa, Zelda, Zeldinha original. Olha lá, It's dangerous to go alone, take this. Que é justamente esse quadrinho que eu tenho aqui, ó. It's dangerous to go alone, take this, tá vendo? E outros games também, né? Contra, por exemplo, do Nintendinho. Quem já zerou Contra aí no Nintendo Switch Online? Tem aí. Eu tenho ele no meu NES, no meu Famicom. Tá aqui, ó. Contra também. Em breve, cara, isso aqui vai acontecer. Eu acho... Os amigos meus estavam falando, eu achei que não, mas agora tá parecendo que sim. O pessoal lá do canal, uns caras que jogam falaram, cara, isso aqui vai acontecer igual aconteceu com as versões mini dos consoles que o pessoal encheu de ROM aí e funcionou. Eu falei, ah, não, acho que não, é muito difícil colocar isso aí, tá acontecendo, né? Pelo visto, isso vai acontecer. Agora, os rumores interessantes, galera, que vocês talvez tenham visto pipocando por aí. O Dusky Golem, que eu já vou falar dele, ele afirma que a Capcom trabalha em um novo Resident Evil para o Nintendo Switch e que utilizará a Resident Evil Engine adaptada para o console. que é a Engine lá que a Capcom deu o pitaco na Nintendo na época do lançamento do Nintendo Switch para que pudesse adaptar e foi a Engine que fez Resident Evil 7 e se não me engano, bom, enfim, depois eu falo sobre isso. Mas tá aqui, adaptado para o console e que talvez seria da Resident Evil Revelations. Aí eu entrei aqui, cara, no Nintendo Enthusiast, eles deram mais detalhes. Eles disseram que o Dusky Golem, que é um leaker da Capcom, especificamente, e ele já vazou projetos várias vezes relacionados à Capcom, ele falou que esse projeto da Engine Resident Evil seria o Resident Evil Revelations 3 e que ele estaria sendo desenvolvido pensando especificamente no Nintendo Switch, mas que também chegaria a outras plataformas, tá bom? E que ele ia supostamente se inclinar mais em horror de sobrevivência, Survival Horror, igual é o primeiro e o segundo Resident Evil Revelations, que são ótimos jogos, tá, inclusive, e ele decidiu apresentar essa informação a fim de anular rumores de que o Resident Evil Outbreak 3 estaria em desenvolvimento. Ele disse que não, que na verdade é Resident Evil Revelations 3. Então tá aí, né, galera? Agora, pra fechar, duas coisas interessantes. Sakuna of Rise and Ruin, aquele jogo bem legal que mistura ali o Muramassa, o jogo de ação, com Harvest Moon, né, e colheita de arroz, tá vendendo muito bem no Nintendo Switch, já vendeu mais de 500 mil cópias no mundo inteiro, e adivinha o canal que trouxe gameplay desse jogo bonitinha e editada aqui pra vocês, Coelho do Japão, né, galera? Tá aqui, ó, lancei ontem, assistam a gameplay, acho que vocês vão se interessar, tá? É bem diferente, bem bonito também esse jogo, e ontem também lançamos o especial de top 30 melhores jogos do trimestre pro Nintendo Switch, tem muita coisa boa, vocês vão se surpreender, cara, e tá um vídeo de muita qualidade, e, cara, pra vocês verem, né, as pessoas falam, ah, o Nintendo Switch não tem jogo de vez em quando, só nesse trimestre, caraca, assistam aquele vídeo, é muito jogo de qualidade que saiu pro Switch, vocês vão, não vão se arrepender, dá uma olhadinha aqui nos últimos vídeos que eu lancei no canal que vocês vão encontrar, tá bom? Aproveita e se inscreve, né, galera, ativa aí o sininho de notificações pra vocês não perderem, porque o YouTube realmente não avisa a produção de vídeos dessa qualidade, cara, é zoado perder isso aí. Aqui, ó, outra coisa, o Hyrule Warriors Age of Calamity também já é o jogo mais vendido da série Warriors, né, que é Dynasty Warriors, tem o Hyrule Warriors, One Piece Pirate Warriors, da história of all time, e ele está indo aí em direção a se tornar o jogo mais vendido da história da Koei Tecmo. Lembrando que o jogo lançou tem uma semana, cara, entendeu? E já está vendendo esses números, então pra vocês verem como as pessoas estão na expectativa de um Breath of the Wild 2. Basicamente, Breath of the Wild se tornou um novo Zelda, é sinônimo de Zelda agora, é Breath of the Wild, então realmente essa vai ser a direção que a Nintendo vai tomar daqui pra frente. Provavelmente o Breath of the Wild 2 deve ter esse nome aí, Breath of the Wild um nome alguma coisa assim, porque vende, cara, vende muito, muito louco isso aqui. Não, não necessariamente vai ter isso, né? mas já sabemos que vai ter a ver com Breath of the Wild e com certeza vai ser um jogaço. Então tá aí, tá vendendo pra caramba, se vocês não compraram ainda dá uma olhadinha aqui na descrição, vocês podem comprar lá inclusive na Trilogy Games, eles estão com um bom preço lá. Quem for membro aqui do YouTube Premium tem desconto lá, inclusive, tá? Então vou deixar um link aqui na descrição. participem da rifa do Mario Kart Live, se vocês ganharem levaram aí o jogo por 40 reais. Caraca, 40 reais, imagina. E se vocês não ganharam, vocês podem usar o crédito também pra poder comprar o High Will the Warriors Age of Calamity lá na Trilogy Games, tá? Os links da Trilogy também estão aqui na descrição. Beleza, amigos? É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Os links da Amazon também e do Suitão aqui estão na descrição pra quem quiser. Repassem pras pessoas, vamos discutir sobre tudo isso aqui nos comentários. Acompanhe sempre aqui o Coelho News, ativem esse sininho de notificações. E lembrando, né, galera, aqui na descrição a gente tem as promoções do Nintendo Switch pra vocês poderem participar, né? É só até dia 30 que vai, tá? Eu vou fazer vídeo específico sobre isso, são duas promoções que estão rolando, tá? Uma no YouTube e uma no Instagram. Me sigam lá no Instagram, arroba Rodrigo Coelho C, tá bom? A gente sempre posta bastante coisa por lá e também lá no Twitter, arroba Rodrigo Coelho C e lá na Twitch, twitch.tv barra Coelho no Japão, tá bom? Então tem muito, muito dever de casa pra vocês aí, dar uma olhadinha na lista de vídeos do canal, dar uma olhadinha aqui nesses vídeos sobre o futuro do Switch aqui, esse aqui especial que ficou muito bom, bem editadinho, tá? E dar uma olhadinha aí nos YouTube Premium aí se você tiver pra poder virar membro aqui do canal gratuitamente, tá bom? Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu!